Fala aí, grande volta! E tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte, galerinha, no vídeo de hoje, mano, nós vamos visitar a prisão de 3 pessoas, 3 monstros muito assustadores, galera Então já aproveita agora e eu quero ver todo mundo clicando no gostei e se inscrevendo Vamos lá, galera, todo mundo vai deixando o joinha nesse vídeo A meta são 6 mil joinhas, eu sei que vocês conseguem, então clica no joinha aí e vamos lá, beleza? Tá, mas é o seguinte, antes da gente chegar lá na prisão, né, galera, dos monstros, mano A gente precisa de ter alguns equipamentos pra gente poder se defender desses monstros Então vamos lá, eu recebi uma missão, né, e essa minha missão é meio, galera, que derrotar os monstros que estão presos lá Porque eles estão causando muita confusão lá na prisão, então eu preciso derrotá-los de lá, galera Então vamos lá, mano, eu preciso derrotar os monstros que estão presos nessa prisão, né Deixa eu pegar essas árvores aqui, então, e vou fazer os meus equipamentos, se liga, ó, coloquei aqui Beleza, coloca aqui e vamos fazer aqui assim também Tá, prontinho, galera, prontinho, prontinho, prontinho Deixa eu ver aqui Caraca, mano, vamos dar uma olhada, galera, olha só A prisão tá bem aqui, mano São 3 prisões A primeira Ai, meu Deus do céu A primeira Granny Meu Deus, galera, é a Granny que tá aqui Quem aí conhece a Granny, galera A Granny tá aqui Vamos ver quem tá na outra daqui Nossa, esse aqui é o Buddy, galera É o Buddy do Kick the Buddy, mano Nossa, que louco Quem aí conhece esse daqui também, galera Tá, e o próximo, deixa eu ver Ai, meu Deus, o próximo é o Baldi, galera É o Professor Baldi Os 3 tão presos, mano, ó O Baldi tá preso O Kick the Buddy tá preso E a Granny tá preso também Galera, é o seguinte Qual desses 3 vocês acham o mais assustador de todos Escreve aqui nos comentários Qual deles vocês acham o mais assustador, beleza? Tá, é o seguinte Vamos lá, mano Antes de mais nada Antes de mais nada Calma, né, galera Calma, muita calma nessa hora Porque eu simplesmente não vou sair quebrando ali Pra poder libertá-los, né, mano Pra poder derrotar eles Eu tenho que meio que fazer os equipamentos Que eu ainda não fiz Então eu vou fazer agora E eu preciso pegar, então, galera Pedra, né, mano Porque fazer de madeira, galera Não vai ser muito bom, né, mano Então eu vou fazer de pedra aqui De pedra que vai ser o necessário Pra gente poder derrotar Olha, eu já achei até carvão Caraca, eu tô muito sortudo, mano Já achei até carvão aqui, galera Olha só a quantidade de carvão que eu achei, mano Isso aqui é carvão, é outra coisa, velho Parece que é carvão, deixa eu ver Ah, é carvão mesmo, galera Eu sabia Caraca, tem tanto carvão Que eu não consigo nem pegar pedra, mano Beleza, vai pegando aqui Vamos pegar várias pedras E com essas pedras A gente vai conseguir fazer a nossa espada Pra finalmente A gente, galera Conseguir derrotar Todos os monstros Que estão ali, mano Então vamos lá Vai pegando aqui Pega aqui Peguei aqui também E aqui E aqui também, galera Ok, mano Vamos voltar aqui para a superfície E vamos fazer mais uma craft Porque aquela outra Eu perdi, né Tá, coloca aqui Vamos fazer uma espada Fiz uma espada Vamos fazer também uma picareta E vou fazer até um machado, então, galera Já que ele tá aqui Vamos fazer um machado, tá? Agora deixa eu aproveitar E vou pegar esses carvões aqui A gente nunca sabe Quando que vai ser útil o carvão E sempre é útil, né? Então é melhor a gente pegar Enquanto a gente tem aqui bastante, galera Vamos pegando aqui Beleza Peguei Peguei Ah, já peguei, mano 10 carvões, tá? 10 carvões já dá Pra gente fazer bastante coisa Então Vamos lá, galera É o seguinte, mano Qual que eu vou derrotar primeiro? Vamos ver, mano Tem que tomar muito cuidado, galera Tem que tomar muito cuidado Pra abrir essas prisões aqui Deixa eu ver da Granny E aí, Granny Ai, meu Deus do céu Que susto, velho Você Caraca, galera Que ele levou susto, mano Eu levei muito susto Granny Meu Deus Tem algo de errado com seus olhos, Granny Toma Isso E aí Ah, vai ficar me batendo Vai ficar Ah, vai ficar Quer ver? Quero ver se você tem coragem de me bater agora Ai, caramba Deu ruim Deu ruim Ela tem coragem sim Meu Deus, cara A Granny tá vindo atrás de mim Calma, calma, calma Vou despistar Vou despistar, ela Não despistei Tá conseguindo Não despistei, não Sai daqui Sai daqui, Granny Você não vai conseguir bater, não Caramba Não, para Para Sai daqui Meu Deus Ela tá quase matando Nossa, a Granny é super forte, galera Caraca, velho Tá, Granny Sinto muito Mas eu recebi uma missão E nessa missão Eu tenho que derrotar você Então, tipo Não é pessoal, não Não é nada pessoal Eu apenas recebi ordens, hein, galera Eu recebi ordens E aí mandaram derrotar você Porque falaram que você tá causando muita confusão Aqui na prisão E por isso você tem que ser derrotada Toma Toma também Beleza Caraca, é muito difícil derrotar a Granny, mano Pelo amor de Deus Como assim Parece que ela vai recuperando a vida dela Pera aí, ó Cliquei Vai Toma Isso Vai Toma Uou Consegui derrotar a Granny, galera Finalmente, mano Derrotei a Granny Vamos lá Vou até trancar de volta aqui, né, mano Vai que ela aparece Ó Eu vou ter que tampar agora com terra aqui, mano Vou quebrar aqui tudo Quebra todinha aqui Quebra aqui Beleza Agora que eu já derrotei a Granny Ela vai voltar E agora vai ficar trancada pra sempre aí, Granny Já derrotei você Você nunca mais vai sair aqui dessa prisão Porque eu tô te trancando Beleza Tá O próximo então vai ser qual, galera? Só o Bunny ou o Baldi, mano? Qual deles? O Nidune, teu escolhido foi você Tá Primeiro vai ser o Bunny então, galera Vamos lá Vamos abrir a cela dele aqui então Pra ver o que ele vai fazer com a gente, né, mano Vamos ver se ele tá do bem E aí, Bunny? Tá, mano Eu vou ter que bater Mas você gosta, né? Você gosta que a gente bate em você, né, Bunny? Então, beleza Ah, pra você vai ser tranquilo, mano Pra você vai ser bem tranquilo Eu vou te dar só uns tapinhos Pra você aprender A nunca mais Mexer Com a gente Não mexe Comigo Mas Toma, Bunny Toma Toma, Bunny Sai daqui com esse zoião Sai daqui, seu boneco maluco Eita, caraca, mano Pera aí que eu tenho que me Mano, retirada estratégica Isso se chama retirada estratégica A gente dá um espacinho aqui, ó A gente dá um perdido Depois de tu Dá um perdido E tu E toma Beleza, galera Corre, corre Calma, 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 Bunny Calma Vamos ser amigo Vamos ser amiguinho Toma isso Toma Vamos ser amiguinho Não quero ser seu amigo, não Eu tava te enganando Eu não quero ser amigo de ninguém Vai, toma Isso Sai daqui, Bunny Vai, cara Eu tenho que tirar o Bunny daqui E derrotar ele da prisão, mano Toma, Bunny Toma, Bunny Vai Toma Isso Beleza Caraca, ele tá muito poderoso, hein Mano do céu O Bunny tá muito bolado, mano Eeeh Finalmente Consegui derrotá-lo E agora, galera Agora, mano Agora eu quero ver Agora eu quero ver Se a gente vai conseguir derrotar o Baldis, mano Baldis É o seguinte, mano Vou abrir aqui Já toma ele Já toma E já toma ele Caraca, Baldis Tá com uma mutação no olho, mano Olha o olho dele, galera O Baldis tá com uma mutação genética no olho, mano Tá ficando maluco Ele tá doido, galera Eu acho que é o vírus O vírus do mosquito Do olho maluco Picou o Baldis Vamos lá Abrir E agora? Quero ver, Baldis Toma Ai, meu Deus do céu Deu ruim Deu ruim, galera Vou ter que fugir Vou ter que fugir do Baldis aqui Porque ele tá boladão, hein Quer ver? E aí, Baldis Beleza, mano Quer encarar? Quer encarar, mano? Quer encarar só porque você tá com problema no olho Você tá querendo me encarar, mano? É isso mesmo? Só porque você tá com infecção no olho, galera Eu acho que é infecção, mano Eu acho que o Baldis pegou uma infecção no olho, galera Cadê ele? Ah, tá lá embaixo Tá lá embaixo Eu vou despistar Eu vou correndo, ó Vou despistar ele, ó Despistei Beleza Enganei Enganei Ah, enganei você Caraca, eu tô trolando Tô trolando o Baldis, galera Vai, mano Toma, Baldis Eu tô trolando você, mano Isso aí Toma Toma Eita, cara Agora deu ruim Meu Deus do céu Calma Vou ter que fazer uma retirada estratégica Eu já fiz Pula e bate Ai, caraca Pula e bate Pula e bate Pula e bate Ai, meu Deus do céu Deu ruim Quase que o Baldis consegue me matar, galera Tá, agora vai Pula Bate Aí Eita, caraca Nossa, um coração Ele me deixou com um coração de vida Eu não posso morrer Eu não posso morrer pro Baldis Não vai ser muita vergonha Eu recebo a missão Eu tenho que cumprir a missão agora Toma Toma, Baldis Toma, Baldis Toma 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 Não, 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 não Caraca, não é possível Ele não morre nunca Oxi Tá, agora vai, Baldis Super pulo Pó Finalmente Consegui derrotar Todos os monstros Que estavam aqui Nas prisões do Minecraft Cara Eu recebi a missão, né Porque eles estavam fazendo muita bagunça na prisão E alguém tinha que derrotá-los E eu fui lá E consegui derrotar todos eles Então, família Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Fica com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e Croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí